Adivinha o que eu quero com você Quero um beijo, meu desejo é te ter Quando a gente se encontra Só você não se dá conta Que entre nós só tá faltando acontecer Adivinha o que eu quero com você É brincar de provocar sua paixão E falar no seu ouvido qualquer coisa sem sentido Só pra ver qual é a sua ameaça Ouve essa canção que eu te fiz No meu coração tem um X Pra deixar bem claro o que eu quero e preciso Dizer Hoje eu estou tão feliz Se você quiser vem me diz Deixa todo mundo saber Adivinha o que eu quero com você Te namorar, te conquistar, bebê Te namorar, te conquistar, bebê Te namorar, te conquistar, bebê Adivinha o que eu quero com você Adivinha o que eu quero com você Obrigado.